Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr, então. Peraí, tô falando sério. Recebi uns malditos papéis hoje de manhã. Fui selecionada pra trabalhar lá fora. Ah, isso é ridículo. Soldados têm que lidar com o exterior. Vou falar isso pra eles. E você, Joel? Já foi convocado pra essa palhaçada? Não. Ah, eu sei. Atenção. Os cidadãos devem portar-se em sua identidade. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. E o outro vai embora. Desculpa quando vocês chegarem com a sua vida. A porta do meio. Volta. Deixa no chão. Volta, volta. Não tem que entrar. Não tem que entrar. Errado. Volta a cabeça. Agora. Volta a cabeça. Volta a cabeça. Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. Mais pessoas estão escondidas. Não tem que entrar. Mais pessoas estão escondidas. E aí, Joel? E aí, Joel? Você viu que eles pegaram a mão? O que aconteceu? Vieram e pegaram a mão na noite. Disseram que ela era um vagalume. Acredita? É melhor você não falar tão alto sobre os vagalumes. Para não ser ouvido pela pessoa errada. Não tem que entrar. Não tem que entrar. Você tem que entrar. E aí, Joel? Não tem que entrar. É. Parece que eles desalharam a rua e não se salvar. Retribuição e tal. Se perdemos o controle de sentados na vinte, é isso que vai acontecer. Consegui também ajudar. Eles não poderão deixar o saco em cima. Parece que tem fios. Vamos passar. Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma folga. Pra ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Sai daqui! Vai! Fecha logo! Vagalume! Aqueira deles, porra! Tô correndo! Tô correndo! Tô correndo! Tô correndo! Rápido, vamos! Todos os filhos devem sair dos anéis imediatamente. Eu acho que o perigo tá fechado. Atenção! O posto de controle cinco está fechado até nova ordem. Todos os filhos devem sair dos anéis imediatamente. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Tars... Eles vão fechar todos os postos de controle. Tars... 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 Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert? O que você acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes. É aqui. E aí, gente? Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Eu vou com calma lá fora. Nossa, esse lugar está fedendo. Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo. As mochilas estão aqui desde a última vez. Não tem muita munição. Faça os tiros valerem a pena. E aí, gente? O que está fazendo? É assim que o que está fazendo? E o seu interesse? Dá um empurrão. Está pronto? Sim, senhora. Vamos. Vamos. Deixa comigo. Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui. Parece que é um ponto. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Ótimo. Traz para cá. Primeiro as damas. Dama, você deve estar pensando em uma outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. Onde... Onde está? Descemos por aqui. Acho que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, para quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem. Mais pílulas, muita munição, teoricamente. Ele sempre aparece com alguma coisa. Vai nos manter ocupados por um tempo. Espera, espóra-nos. Onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez. Estão saindo de alguma coisa. Fique atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos. Acho que dá para passar por aqui. Aperta! Tudo bem? É. O teto está caindo. Cuidado, hein? Por aqui. Cuidado, cuidado. Cuidado, ajudem. Minha embasca quebrou. Não. Não deixem eu me transformar. Por favor. O que quer fazer? Vamos lá. Vamos lá. Escuta-me. Shhh, shhh. O que quer fazer? Um, 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 um... Oh, no! Oh, no! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.